Olha, revolta e muita bronca, mais uma vez a Insurbe proíbe vendedores ambulantes de comercializarem seus produtos na calçada do Hospital de Urgência de Sergipe. Apesar dos fiscais do órgão terem removido as barracas, os ambulantes voltaram às vendas. Eles alegam que precisam do pequeno comércio para sobreviver. A dona de casa, Neide de Jesus, mora no município de Umbaúba. Ela ficou dois meses com o marido internado no Uzi e disse que não passou fome por causa dos ambulantes. Aqui no hospital, eles não servem alimentação para todo mundo. Eu passei aqui no UTI com meu marido quase dois meses, que ele saiu agora do UTI na sexta-feira. Eu comi aqui porque não se via alimentação. Assim como ela, muitas pessoas que estão acompanhando pacientes internados tomam café da manhã ou lancham nas barraquinhas dos vendedores ambulantes e não concordam com a saída deles do local. Se for roubando, vai preso. Roubou. Mas os coitados que estão procurando até o pãozinho deles, fazer uma desgraça dessa. Que isso, gente? Se não tivesse esse pessoal vendendo, o que a senhora ia fazer? Ia ficar com fome, né? Não tinha onde lanchar. Tirar daqui fica difícil. Ficar longe, como é que vai fazer? Entre os comerciantes, apreensão e muita reclamação. Eu acho isso uma injustiça muito grande com a pobreza, porque só a pobreza que é perseguida. Por que isso? Infelizmente, a gente vive dessa maneira no país que a gente vive, né? Dona Rosa mostra a liminar que permite a permanência dela no local. Minha liminar ainda está valendo e mesmo assim eles vieram e tiraram. Então, eu para obedecer, tirei e está lá minha mercadoria. Quem vai pagar? Estou lá, minha mercadoria está toda perdida. Por volta das oito horas da manhã, os fiscais da Insurbe chegaram para retirar os comerciantes que ainda insistiam em permanecer. Quem pode ficar aqui, sabe dizer por quê? Não, não sei não. Qual é a ordem? A ordem é retirar todo mundo. Mas como a determinação é para não ficar na calçada, alguns ocuparam a margem da via. Os ambulantes realmente precisam trabalhar.